O governo anunciou a liberação de quase 30 bilhões de reais para gastos com o programa de aceleração do crescimento dos ministérios e emendas parlamentares. Ao vivo do Ministério do Planejamento, o repórter Paulo La Sálvia, que acompanhou este anúncio, traz para a gente agora os detalhes. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Zé Luiz, são 29 bilhões e 700 milhões de reais para gastos com obras do programa de aceleração do crescimento, todos os ministérios da esplanada e emendas parlamentares. O governo também vai pedir ao Congresso Nacional autorização por meio de projetos de lei para liberação de créditos suplementares de 8 bilhões e 800 milhões de reais para gastos, por exemplo, do Brasil em organismos internacionais e na manutenção de serviços do Ministério das Relações Exteriores. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que mesmo com a liberação desses recursos, o governo continua revisando despesas. A nossa ação no sentido de que haja uma execução fiscal bastante comedida e também, mais uma vez, reafirmar que nós estamos fazendo um amplo trabalho, juntamente com o Ministério da Fazenda, de revisão das despesas, de revisão dos programas e de discussão com todos os ministérios para termos uma alocação mais eficiente possível dos recursos disponíveis. O Ministério do Planejamento ainda vai guardar 18 bilhões e 100 milhões de reais para liberar durante o ano em gastos, caso sejam bem sucedidas, a renegociação das dívidas com os estados e a repatriação de recursos do exterior. O ministro interino do Planejamento também defendeu que o governo não pensa em atingir o limite previsto para o déficit deste ano, que é de 170 bilhões e 500 milhões de reais. O nosso objetivo, evidentemente, que não é chegar ao final do ano ocupando todo esse espaço. Nós pretendemos chegar ao final do ano com um resultado melhor do que esse 170 bi. Diogo Oliveira, ministro interino do Planejamento, também voltou a afirmar que o reajuste aprovado pela Câmara dos Deputados, de quase 53 bilhões de reais para o funcionalismo público até 2018, está abaixo da inflação prevista para o período. Este reajuste ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado.